Vamos falar da Petrobras? É uma empresa que nos últimos anos pagou muito dividendo, mas historicamente se a gente puxar os últimos 10 anos não é bem isso. Por isso que a gente tem que ter um investidor 10, né? Exatamente. Ela pagou bem 3 anos, mas ela ficou lá uns 3, 4 aninhos sem pagar nada. Exatamente. E qual que é a situação atual? É uma boa ou não, na sua opinião? É, então, a gente teve recomendação de Petrobras, e a gente fechou essa recomendação ainda no segundo semestre de 2022. A gente poderia ter surfado mais. A gente começou em 2017, então a gente ganhou 3 vezes o valor, mas poderia ter surfado mais. Assim, a minha visão hoje para a Petrobras é que... O que eu gostava muito da Petrobras? Eu gostava que ela tinha o preço de paridade com o mercado internacional. Então, eu sabia, desde a época lá do Temer e do Pedro Parente, ainda como presidente da Petrobras primeiro, né, o que foi ali, eles conseguiam... Eu sabia que se o preço do mercado internacional do petróleo subisse, a gasolina ia subir, a Petrobras ia ganhar mais dinheiro. Eu sabia que se o câmbio subisse, o preço da gasolina ia subir, a Petrobras ia ganhar mais dinheiro. A partir do momento que o Bolsonaro, já ali, e agora o Lula também, ele passa a modificar o preço artificialmente, aí entra naquela questão de intervir na economia, aí eu já não gosto tanto. Aí a gente já tirou lá atrás a ação, mesmo sabendo que ela podia ainda gerar alguns retornos. O dividendo da Petrobras tem uma política que é interessante, que é o seguinte, ela paga 40%, agora eu não vou lembrar direito, do fluxo de caixa livre dela, que é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Então, aquele fluxo de caixa livre, 40% ela paga de dividendos. Isso se a dívida líquida estiver abaixo de 65 bilhões de dólares, a dívida líquida incluindo arrendamentos. Hoje está em 61, 62, alguma coisa nesse sentido, pelo menos dados do primeiro trimestre. Estou tentando puxar de cabeça, tá? Então, se estiver um pouquinho errado também, não enxateia nos comentários, não. O que acontece? Se porventura essa dívida líquida passa de 65 dólares, o dividendo dela já cai para um cálculo que eu fiz outro dia, que eu acho que dava R$1,57 por ano por ação. Ou R$1,87. Enfim, eu fiz um vídeo sobre isso depois. Bota lá. O título foi o fim da linha da Petrobras. Tem uns seis ou sete meses, mas vocês olhem lá. Então, pensando que se a empresa começar a fazer outros investimentos e o preço do petróleo cair, eu acho que ela pode acabar ultrapassando esse limite. É claro que a diretoria pode mudar esse limite para 70, para 75, para 80, porque intervém em tudo, pode intervir nisso também. Mas com as informações que eu tenho hoje, para mim a Petrobras só passa a compensar quando ela cai ali de 28, mais ou menos. Porque aí compensaria receber, inclusive, esse dividendo. Ela só paga zero se aí o preço do Brent cair abaixo de 40 dólares. Eu acho que não está no cenário de ninguém.